Ao ligar o equipamento, nós temos essa tela inicial. A senha padrão é 1, 2, 3, 4, ela pode ser mudada posteriormente. Nós temos o modo contínuo, o modo pulsado, o modo assistido e os ajustes. No modo contínuo, nós podemos trabalhar com a frequência de 1 ou 3 MHz. Nós selecionamos a intensidade desejada e o tempo do nosso tratamento. Automaticamente, já sai a potência. Escolhemos o laser 660, 808 ou os dois lasers. O equipamento só funciona em contato. O modo pulsado, nós temos também a frequência de 1 ou 3 MHz. Escolhemos a intensidade desejada. Automaticamente, já sai a potência. Tempo, escolhemos também. Podemos trabalhar com ciclos de pulso, 16 Hz, 48 Hz ou 100 Hz. Ou escolhemos o laser 660, ou o laser 808, ou os dois lasers. O equipamento só funciona em contato. No modo assistido, ele já vem com alguns protocolos pré-definidos de fábrica. Temos alguns protocolos. Escolha o protocolo desejado. Por exemplo, fibromialgia. Ele já vem com todos os parâmetros prontos. É só aplicar aqui. E aplicar o tratamento. Caso o profissional queira salvar o seu protocolo, clique aqui. Coloque o nome da patologia. Coloque o parâmetro desejado. Salve. Caso não queira mais, é só clicar na lixeirinha. Nos ajustes, nós temos a opção de alterar a senha. Coloque a senha atual, a nova senha, repita a nova senha e salve. Alteração de brilho. Coloque se quer mais ou menos brilho. Salvar. E voltar. Até lá. Tchau.